Necessitava de um milagre Porque só grita e glorifica Jesus da igreja aquele que tem necessidade, irmão Jesus parou e disse, alguém me chamou Não, aí eles tentaram abafar, tentaram abafar É isso que está acontecendo hoje, irmãos Estão tentando abafar os Bartimeu dentro da igreja Tentaram abafar, cala a boca, seu cego, cala a boca Jesus, ninguém está te chamando, ninguém te gritou aqui não É que tem muita gente, todo mundo gritando ao mesmo tempo E Jesus disse, não, não, não Alguém me gritou sim, eu ouvi uma voz diferente Ai, 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 ai Jesus está aqui Ela mandará Ela mandará Esse rapaz que vocês estão tentando tampar Deixa eu ver quem é Quando olhou, é o cego Os irmãos, observem que o grito provocou três ação De Jesus para a vida de Bartimeu É o grito que provoca três ação Primeira ação, Jesus parou Segunda ação, Jesus olhou Terceira ação, Jesus chamou Jesus parou, olhou e chamou Traz ele aqui até mim Aleluia Interessante é que quando mais mandava um Bartimeu calar a boca Mais ele gritava Aleluia Eita glória Aleluia Bartimeu Bartimeu estava no culto, irmãos Bartimeu estava fazendo o que? A dor A palavra adorar tem duas vertentes Adorar, duas Primeiro A palavra adorar quer dizer valorizar aquele que se adora Segundo A palavra adorar quer dizer atrair a presença daquele que pode fazer aquilo que eu não posso Sabedoria de Bartimeu Eita Jesus Primeiro Primeiro Bartimeu valorizou ele E ele segundo atraiu a presença de Jesus É por isso que ele com sabedoria Quando Jesus fala Que era isso que eu te faço? Você diz Rabi Olha a palavra Rabi É três vertentes aí Aleluia Existiam Rabi Rabi E Rabone Quem é o Rabi? Aleluia É aquele que está cursando em uma escola judaica Cursando faculdade Quem é o Rabi? É aquele que já estudou e agora é professor É mestre Quem é o Raboni? É aquele que estudou, foi professor e agora é mestre dos mestres por excelência Urabassai a Candarábia Então quando ele disse Rabi Ele está dizendo Meu mestre Aleluia Aleluia Aí Jesus disse Fala Bartimeu Meu mestre Aleluia É bom estar aqui Ele sabia que Jesus estava recebendo o culto dele Olha que coisa linda Jesus recebendo o culto de Bartimeu Fala Bartimeu Alguém tentou calar ele Mas ele Venceu por causa da sua perseverança Irmão sabe por que muitas pessoas não obtêm o sucesso que Deus preparou para ele e para ela Porque desiste muito fácil, irmão Aleluia Paramos diante de coisas muito pequenas Mas pastor, a calúnia foi muito grande que fizeram de mim Deixa falar A palavra final está com Deus Todo-Poderoso Deixa, irmão Eita coisa boa, Jesus Bartimeu não parou E nós não podemos parar Tem até um louvor que diz Eu aprendi dentro do carro Minha cunhada me ensinou Bartimeu estava adorando E o louvor dizia o que mesmo? Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar Um adulto Ador Urabacandarabachai Alguém disse cala a boca Bartimeu Aí Jesus entra com a defesa e diz Pode clamar que eu estou te ouvindo Fala Bartimeu o que você quer? Fala que eu faço O que tu não podes fazer eu faço Aonde tu não entro eu entro O que tu não realiza eu realizo Ele é Aleluia Filho de Davi E Jesus perto dele Filho de Davi Filho de Davi Tem misericórdia de mim A palavra misericórdia está relacionada A palavra compaixão A palavra compaixão se relaciona A palavra graça A palavra graça quer dizer Favor não merecido Bartimeu estava dizendo Ainda que eu não mereça Tem misericórdia de mim Tem misericórdia de mim Jesus chegou pertinho dele Disse assim Bartimeu eu vou te fazer uma pergunta Fale assim O que que tu queres que eu te faça? Bartimeu sabia que aos homens era impossível Mas diante daquele que estava na frente dele Tudo era possível Senhor Eu quero ver Senhor Eu quero ver Jesus olhou para ele e disse assim Olha Veja A tua fé Te sal Alguém disse assim Eu quero ver se vai acontecer mesmo Porque Bartimeu não mais seu cego Teve os seus olhos furados Um moço que tinha sonhos na vida Irmãos o diabo está tentando tirar a visão De muitos crentes dentro da igreja Eu prego para dois grupos nessa noite Para dois grupos Falando de visão Eu prego para dois grupos Alguns que o adversário está lutando Fazendo de tudo Tentando Tirar a tua visão Outros que entrou aqui Só Deus E você sabe como você entrou O sonho foi tirado Rapato Quebe O rabara sai O révia Mas eu tenho uma notícia do céu Para a tua vida nesta noite Jesus está passando por aqui Ai Deus O bacato Quebe Aproveite o momento Para clamar por ele Agora Ele está passando Aqui nessa noite Aleluia 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 O diabo não está preocupado, irmãos O diabo não está preocupado com aquelas pessoas que não tem vida com Deus, irmãos O diabo não está preocupado com as pessoas que oram, que buscam a Deus, irmãos Que tem vida consagrada e ainda prima pela santidade na igreja, irmãos O diabo está preocupado, irmãos, é com aqueles crentes que oram É com aqueles crentes que não aceitam o pecado dentro da igreja, irmãos Aleluia O diabo está tentando nos oprimir, irmãos Mas a igreja de Cristo tem dono E quem manda na igreja é o Espírito de Deus Ele está no nosso meio Aleluia 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 A tua fé te salvou A Bíblia diz assim, olha E logo Viu E seguiu a Jesus pelo Aqui que eu acho lindo Porque quando ele volta a ver Pela lógica ele teria que voltar para a beira Pela lógica Aí quando ele viu Que Jesus abriu a visão dele E ele começou a ver Sabe, irmãos Olhou para a multidão Foi olhando para o povo E ele viu até aqueles que estavam querendo calar a boca dele Está entendendo, irmãos? Não sabe o que ele não viu não? Ele viu todo mundo Aleluia Olhou para a beira E olhou para Jesus Olhou para Jesus E olhou para a beira Olhou para a beira E olhou para Jesus E logo viu Depois que ele viu Ele olhou para a beira Acenou para a beira E disse Beira Nunca mais Camus Aí está indo eu Alabando Porque beira Fala de insucesso Beira fala de humilhação Beira fala de angústia Beira fala de opressão E Jesus mudou o cativeiro de Bartimeu Ele disse Agora eu vou para o caminho Para o caminho do sucesso Para o caminho da exaltação Para o caminho do triunfo Para uma Só quem está no Levante a mão para adorar Seguiu pelo caminho glorificando a Deus Quer dizer que só não glorifica Jesus Quem não está no caminho Ai Jesus Tem muita gente deixando o caminho certo Para seguir caminho errado Para seguir atalhos Alguém disse Não tem nada a ver Amor Aonde aceitei Jesus Como meu salvador Irmãos A gente aceitava Jesus Com camisa de time Camiseta Camiseta Segata Bermuda No outro dia Nós já vinha para a igreja De calça social De camisa Uma turma por aí Irmãos Que passa por nós E a gente não sabe Se ele é crente Ou se não é Umas roupas Sabe irmãos Umas calças Irmãos Que são o sangue do cordeiro Vamos mudar essa coisa E trazia sentida Só quem está sentindo a presença Adore Só quem está sentindo a presença Adore Só quem está sentindo Ele adora Ai Jesus Beba bom de cala a toa É pra ver se cala É por isso que um pastor aí Me chamou um dia atrás aí Pastor babado Do jeito que você vai Você não vai muito longe não Aleluia Aí eu falei pra ele assim Quem disse pro senhor Que eu quero ir longe Se o céu está tão pertinho de mim Ele falou assim Você tem muito que crescer ainda Meu filho Aleluia Eu disse pastor Do jeito que está Está bom Ele disse Você é muito menino Eu disse Não mas do jeito que está Está bom Ele disse Não você tem que crescer Eu disse Não quero não Por que rapaz Eu disse Eu vi Alguém diz É verdade Aonde tem um menino Sempre o pai Está do lado dele Ai meu Deus Tem menino na fé aqui Tem menino espiritual Aqui Olha lá O pai está aqui Está aqui Está aqui Oh que coisa boa Jesus Sobre o duplo Sobre o duplo Tão de andor Que até que a mandou Com o praça Um dia O que deu Em torno É plano Que é bústia Além de o da praça O comando Com o bote Até o O que acontece Que é bústia O que é bústia O que é bústia O que é bústia É bústia e 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 eu acabo de ter uma visão de deus irmãos e 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 disse meu filho vá para o ponto do ônibus vai passar quando este marca ali estenda as mãos entre no ônibus é o senhor deus tenho algo a fazer dentro do ônibus levantou-se foi para o ponto do ônibus e lá ficou atendendo a voz do senhor deus oh glória parado no ônibus ele disse senhor eu não tenho dinheiro da passagem e o espírito de deus disse para ele fique tranquilo que eu estou no controle de tudo meus pastores ele ali está orando lá vem o ônibus ele deu sinal entrou no ônibus sentou ficou ali sentadinho e daí o espírito de deus veio a ele e disse assim meu filho ele disse sim senhor a voz disse levanta dentro desse ônibus e pregue a minha palavra ele disse senhor o ônibus é intermunicipal se eu me levantar e falar aqui eles calam a minha boca e o senhor deus disse pregue a minha palavra e disse e disse o senhor deus mandou está mandado levantou-se dentro do ônibus e disse senhores passageiros uma boa tarde de salvação a todos Deus me enviou a este ônibus para vos transmitir uma palavra da parte dele lá atrás havia um cidadão um policial com uma criança no colo de 7 para 8 anos de idade ele se levantou olhou para o irmão e disse assim ei rapaz que negócio é esse aí queremos pregar aqui dentro aqui não vai pregar lá na tua igreja aqui dentro do ônibus não rapaz glória cala a boca e senta aí vamos e o irmão baixou a cabeça sentou e ficou meio envergonhado enquanto enquanto ele está ali ele dizendo jesus o senhor deixou passar por isso o mesmo espírito de deus veio a ele novamente irmão e o espírito de deus pastor e santo meu filho levante e prega a minha palavra senhora senhor e o policial jesus disse pregue a minha palavra aleluia mas ele está armado jesus disse pregue a minha palavra aleluia ele levantou e disse senhores passageiros mais uma vez uma boa tarde de salvação a todos aleluia deus me enviou a este ônibus aí o cidadão levantou lá de trás e disse vai calar a boca ou não vai irmão ele disse aquilo que deus mandou eu falar eu vou falar aleluia aleluia o policial pegou a arma apontou pra ele e disse vai calar a boca ou quer levar um tiro na sua cabeça apontou a arma pra ele e disse vai calar ou não vai ele disse ainda que o senhor me mate eu morro mas morro falando aquilo que deus mandou eu falar então você vai morrer creme apontou a arma pôs na cabeça dele na hora que ele puxou o gatilho e destravou a arma pra atirar a criança que estava no colo do pai levantou e disse assim papai não mata não mata o irmão não papai deixa o irmão pregar a palavra de deus pereba pereba com de vassa ai Dereba com de geve pereba com de geve plano de atsai o ré plé façara gandad o ré Aquele homem começou a chorar Oh Jesus, caiu de joelho dentro do ônibus Os passageiros não entendem O motorista parou o ônibus E todo mundo ficou olhando para ver o que iria acontecer O motor vê-se-me cala-súria O homem colocou a cabeça no chão em planto Começou a chorar O irmão chegou lá Bateu no ombro dele E disse, companheiro, o que foi que aconteceu? O senhor teve alguma visão? Viu alguma coisa? Conte para nós Ele levantou a cabeça para cima chorando Olhou para o irmão e disse Você não me conhece? Ele é baracaia Eu estava a caminho do hospital Meu filho faz tratamento lá Desde o dia que meu filho nasceu Ele nunca falou e nem ouviu Ele é mundo surdo Ele abriu a boca e falou Ele é baraca e falou Ele é baraca e fala O que é isso? Ai meu Deus, isso ai é glória de Deus irmãos, é poder de Deus irmãos, a assembleia de Deus está viva e cheia da glória. Fique de pé comigo adorando, os irmãos que estão aí fora receba, os que estão aqui na lateral receba, a igreja receba, Jesus está aqui receba, é noite de poder de Deus. Amém. 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 Amém.